caiu rapidinho hein galera, já tá voltando aí, já voltou, já voltou, já voltou, já voltou F5 aí, já voltou, Liquid 7 Vitality 2, décimo round, estamos aí um por um, Magisk levou o Yekindar, né, quer dizer, tá ótimo velho, tá ótimo, Magisk aí, e aí continua né Pocão, aí continua, levou vai de novo, não é isso? É, meu, tá de boa, esse um por um aí tá válido pro que tá acontecendo né, agora vamos dizer que é Liquid Vitality jogando esse round? Exato, exato, ó, ó o que acontece Pocão, nossa e o Apex ele tinha, jogou muito Apex, ele humilhou ainda o Elige cara, ele viu o Elige né, por isso que ele imaginou que o Elige viria ali pelo rato, que coisa linda velho, cara, ele matou os dois, molotovou o Elige, o Elige foi pro All-in né, e ainda caramba velho, e vai guardar, aparentemente não deu muito bom pra Liquid versus Vitality não Pocão Deu nada bom, vamos ver agora o que vai ser a diferença esse trouxe com o round, né Será que eles vão usar o Magisk de novo, ou será que eles vão pelo menos usar o conceito do Magisk, que foi seu primeiro respawn, né O Gah aí, apesar de ele ter acabado morrendo né, ele conseguiu tirar a Dani, depois de ver que o Gah morreu na Molotov E agora acredito que o pessoal esteja conseguindo ver na TV, tá conseguindo ver na TV agora Pocão? Eu não tô com TV, do meu monitor eu tô velho Ué, e a sua TV de 90 polegadas? Tá lá na sala, mas a Thaís não tá aqui, não tem, só não sei que eu vá lá ligar rapidão Não, o pessoal já falou que dá pra ver Não, o pessoal já falou que dá pra ver Caramba, boa, boa segurada né Mas você vê como é que existem outras opções né, velho Tipo assim, a opção agora foi, vou ficar recuado B, deixa o Ekindar colar onde o Ekindar tá E a gente avança em outro lugar né, então você tem algumas opções pra tentar velho Ele mudou completamente, tá mudando né, o jogo em vários sentidos aí, esse inferno Do time da Liquid, dessa grande final E com o jogador aí que tá jogando nesse nível que o Ekindar tá jogando, dá pra ser campeão velho Você precisa ter um diferencial pra ser campeão A bomba foi plantada E aí consegue sete a quatro Eu tô pensando, a gente tá em época aí de mundial né, de pro league, de major Em época de mundial de CBLU Apocão E você tem o meta do CBLU Que é cara, um time pra ser Um time, um bom contender Um time pra tentar Tá ligado Apocão Você precisa ter Jogadores coreanos, tá ligado né Tem de ir, tem de ir Você tem que ter Né, então por exemplo, a própria Laude Tem o Croc Que é um coreano Né, você dificilmente vai ver um time Que tá lá no mundial E pô velho, não vai ter um coreano Até vai ter né, uns times da Europa Mas tem o meta do coreano né Você acha que vai começar a ter isso na No CSNA O CS mundial De você ter o meta da CIS velho Sem você ter um cara da CIS Seu time não vai pra frente Olha Gal, sendo bem sincero Pra mim já tá nesse meta né Já tá nesse meta Eu acho que é mais a questão Da América do Sul A questão de língua Então isso que talvez A gente vai ter que pensar Quando que vai colocar pra cá Mas já tá nesse meta Se você olhar Eu tava fazendo né O guia ali do RMR Tem time da Ásia né Que pegou russo pra jogar Então assim A galera tá no meta Nesse meta total velho E Equindar vai ser a maior propaganda disso né Depois desse campeonato velho Você aí tá cansado de sofrer na mão do Jamie Vem pra cá ser campeão do mundo Você já aprendeu o que você precisava Vem ensinar nós É Vamos deixar que o resto é com a gente Nitro e na Fly Consegue as kills O round Era um round aí Eco né Do time da Liquid Só precisa trocar ponto Tá 7x4 Pode ficar 8x4 E aí vai ter que dar o retake A Vitality aí Que round Tenebroso Pra Vitality perder velho Nitro Cai o Nitro Do Pri chegou Tem ainda Os Ayu Que tá chegando agora de M4 Tão no meta aí Devagar Devagar Tem que hit os dois Na Fly 2 kills Segurou 3 kills Pro Na Fly No round Olha aí ó O pequeno Se feliz Elijão feliz Todo mundo Esse time da Liquid Aí a Pocão Tá com postura De campeão Não tá não Tá com postura boa E esses rounds né Porque a Vitality Acha dois armados seguidos Faz a Liquid Ter que fazer um semi Ou seja Consegue Fazer a Liquid Ter menos arma E a Liquid Vai lá com menos arma E ganha o round É Porra É Tchau 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 Atira! Já foi o Apex, o OC pegou ele lá no começo do round, o Zayu tá tentando se virar contra o Yekindar lá na banana, nossa Magisk passou, deu sorte de estar vivo pra contar o que não viu né, porque ele tava meio cego, ele nem tem muita informação pra passar. Nossa, legal, o Spinks chegou na flight, tinha levado do Pri 3x3, Magisk ainda tá com pouca vida, o Spinks tá tentando ajudar ele, ajuda legal, tem que puxar agora a USP, não conseguiu levar o com pouca vida que era o Yekindar, deixou o Zayu, vamos ver né, se o Zayu é tudo isso daí mesmo, 1 contra 2, Zayu contra o Yekindar e o OC. Muito rico, 9x4, olha! A Liquid tá voando esse DR, acho que esse mapa tá ficando difícil pra Vitality, viu, apesar da gente ter sempre aquele ali 9x6, né, a Vitality agora não tem grana, será que a Vitality vai ganhar também esse CMzinho aí? Eu não sei, a Pocão, a gente não passou os Pixie Bans, eu tava esperando você, mas a Liquid removeu o Nuke, padrão, correto? Padrão. Vitality remove uma Anciente. Padrão. Padrão, então os Bans fixos de cada um foram dado, a Liquid já chegou picando a Inferno, a Vitality picou Dust 2, a Liquid picou Mirage, Vitality picou Overpass e sobra uma Vertigo. Então a Liquid, né, dá dois piques nos três primeiros mapas, né. Legal, cara, legal, os dois fugindo dessa Vertigo, né, os dois times não gostam tanto mesmo da Vertigo. E com uma Inferno que a Liquid tem picado o campeonato inteiro, uma Dust 2 que a Vitality tem jogado melhor do que a Liquid e depois fica meio que o... O problema aí, Apocão, não é deixar um mapa desse pra decidir um campeonato tão legal quanto esse, velho? É, ninguém quis picar, ninguém quis gastar seu pique, né, acho que tá todo mundo acreditando, talvez, que consiga chegar antes do culto mapa, né. Mas vai ser... Ao mesmo tempo que vai ser legal, vai ser duro, né. Já pensou? 2x2 sendo decidido na Vertigo, sendo que são dois times que não são tão fortes na Vertigo, né. Liquid 9, Vitality 4, a gente tá 3x2, tem, né, 5x7 na mão do Dupree, tem um scout ali na mão do Zayu, ficou difícil já o round pra Vitality que vai tomando. Quando passa do 9, né, a Liquid chega no número mágico aí de 10 pontos, é chinelada, Apocão. A Vitality, vamos lembrar o que a Vitality fez ontem contra a G2 aí, não foi? Exatamente, exatamente. A Vitality fez algo histórico, mas principalmente de CT, né. Ela conseguiu fazer uma virada fazendo vários rounds seguidos de CT e agora ela vai terminar o round aí com 4 ou 5 só, né. Muito pouco. O Yekindar conseguiu fazer o que o Niko nem teve chance de fazer, né, velho. É impressionante. Impressionante, velho. Décimo quinto round de uma Liquid 10, Vitality 4, velho. Como é que foi a repercussão ontem, Apocão? Você acompanhou? Em que sentido? Das semifinais? É, da derrota. Cara, eu acho que mais chamou atenção a vitória da Liquid na mídia mundial do que a vitória da Vitality. A Vitality e a G2 a galera via talvez um pouco a G2 sim como favorita, mas via um jogo mais igual do que Liquid e Cloud9. A Cloud9 tava aí com todo mundo esperando que a Cloud9 chegasse nessa final e a Liquid não só ganhou como tá ganhando aqui. E óbvio os memes e as brincadeiras com 15x7, né. Minha G2 acabou tomando uma virada de 15x7, ok, né. O Choke, né. O Choke numa semifinal, é. Não tem como, se você tomar uma dessa, os caras vão brincar com isso, né. Não tem como correr. Não tem como, se você comer. Ai, o Nitro, 4x5. Consegue aí, Elijão, aqui em cima do Dupree. Meu amigo, na Fly, é 3x2. E aqui ainda não tem mais tempo. Vai finalizar. 10 de TR para o time aí da Lico. E o Zonic sabe que passou longe de ser um bom primeiro tempo, né? O primeiro tempo passou longe. Ó, eu vou dizer pra você, Avocão. Futibim maior que HLTV.org, tá ligado, velho? É, mano. Porque você vive, né? Sem HLTV.org, se você joga CS. Agora, se você joga o FIFA, não dá, tá ligado? Não dá, não dá. O FIFA sem o Futibim não dá, velho. Não, é mesmo. Os caras são muito god, velho. Isso é louco, velho. Tipo, você vai jogar um CS? Você não precisa ficar vendo HLTV.org, saca? Ah, não é a mesma coisa. Mas é uma fonte de informação. Vocês entenderam, né, velho? É os limites do limite, né? É. Estamos aí, segundo tempo. Deixa eu fechar essas apostas. Aqui ficou 48x52. Cai já o Nitro e o C. Cai o Spinks também. E o Zayu 3x3. O bombe B é da Vitality. C4 plantada. Round importante. A Vitality precisa desse momento aí voltar pro jogo e voltar pro jogo. É ganhar esse pistol. Vambora, velho. Magiski. Cai agora o Magiski. Tem ainda uma dual. Menijão da massa, velho. Os frag dessa dual é feio, velho. Mas... Tem uns HS de longe, né, velho? Caramba, pô, cão. Os frag feio mamata, né, velho? Essa arma aí é... Essa arma aí é complicada, pô, cão. Caramba. Que isso? E foi, né? Ah, difícil agora, hein? Difícil. A Vitality, se ela seguir ali o planinho dela ali, ela vai ter que forçar agora. É, tem que... Vai, vamos dizer, pra não desacreditar de um time que acabou de fazer um milagre nesse inferno, tem que ganhar esse round, Vitality. Se não... Olha... É, é aquela história que a gente fala, né, pô, cão. Precisa trazer ou o segundo ou o terceiro, né, velho? Exato, exato. Vai ficar muito complicado. Vai, vai, vai. Vamos lá, né? Saiu. Tá com a AK na mão. Tem duas galhar, né, já foi o Magisky. aqui o Dekindar, 15 barra 9 jogador de impacto aí nessa inferno, o Apex ele não larga esse scout envenenada dele o Apex é God o Apex ele sonha né velho, tá aí um cara que sonha tá aí um cara que sonha mas eu sinceramente não consigo entender muito não mas vambora velho, tem que sonhar sonho tem que sonhar não custa nada sonhar tem que sonhar isso eu sou totalmente a favor mas eu realmente não consigo entender essa scout aí 12x5 velho e o meu sonho é tão real pequeno ou si tá ali concentradíssimo concentradíssimo ele vem aí pra fazer a história é a primeira grande final de de ou si apocão olha cara, eu acho que sim viu, eu acho que sim grande final essa aí cara, eu acho que o ou si nunca chegou é uma não é o pequeno ou si teve alguma final aí mais, mais, mais do que essa velho eu não me lembro eu não me lembro eu não me lembro não, não tô falando final de qualquer campeonato a gente tá falando de final de campeonato tier S S mais mas não, só tier S eu não lembro dele ter chegado no campeonato desse aí na final tem que trocar uma ideia o Zayu conseguiu aqui em cima do Ekindar tá 12x5 a Vitality conseguiu virar ontem né um 15x7 mas as situações a situação era um pouco diferente né a situação era com a Vitality jogando de CT contra uma G2 um pouquinho tiltada né velho um time que gosta de chocar né é muito bom é brincadeira né velho tem uns historiadores que tão de sacanagem né o cara assim claro que não ele já jogou uma final extra salt igual a de Sainte é foda pelo amor de Deus é foda final do qualifão não dá pra comparar com isso aqui né rapaziada cara eu até dei esse comentário eu não é brincadeira foi bom que teve outro internauta que falou assim é verdade o Galo tá errado ele já jogou uma final do campeonato do bairro dele né porque ele porra é não é isso que ele é é quase igual né Apocão bomba plantada o Nitro vai guardar MP foda-se um x4 o time da Vitality conseguiu um round aqui importantíssimo Apocão importantíssimo velho dá uma sobrevida né bom o que você falou Galo isso aí dá pra usar vou começar a usar também se você quer correr atrás você precisa fazer o primeiro o segundo ou no máximo o terceiro exatamente a vida a gente não fez o primeiro nem o segundo vai conseguir achar o eco dá uma sobrevida 12x6 a Liquid não faz economia será que vamos ter 13x13 nesse inferno e é impressionante como entra né velho muitas vezes esse lance de um time de TR perde o pistol aí força no segundo round você fala pô os caras forçaram perderam aí eles vêm com uma igualzinha vêm com um negocinho e ganha né velho é mas não é doideira claro que teve muito óleo saiu né aí o replay tipo assim não tem como cobrar muito a galera da Liquid em alguns momentos mas não tem o tira a cara mas não tem tira a cara tira a cara arriscou é verdade arriscou tomou velho eu fico com a impressão que tem o o tira a cara né velho o realmente tira a cara é mas ele cagou cagou porque você tava ali num lugar que dava pra ele atirar cara eu 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 fico com essa impressão de que tipo assim é tudo né velho tudo é um detalhe importante que é isso se você ficar fechadinho e você tomar fechadinho pô beleza agora você bota a cara na inferno no meio na banana e toma uma bala ah meu amigo você procurou 2x2 aí o apex contra nitro e na fly apex duas kills 12x7 é jogo agora vem o armado aí é jogo ou é bocão é pior que é jogo mesmo cara eu acho que é difícil ainda a liquid cara tomar uma sequência muito grande de armados mas tudo começa com esse início a liquid não é o que a gente costuma falar liquid não podendo jogar muitos armados né então se a vitality começar agora quebrando economia o que é isso né o que é isso o que é isso é isso O Pri tá esperando a Molotov, Zayu vai posicionando, tem, juntou, conseguiu juntar uma economia aí também o time da Vitality, na Fly o Homem da Areia consegue a primeira kill, aqui o Elixão cego, fortalece também né, mata o Dupree e o Spinks, 3x5, cai, o Yekindar foi dar a cara agora e acabou tomando. Elixão, que segurada aí do Elixão, cai o Magisk, 13x7, será que foi? Cara, Gal, acho que a Vitality deve até, não sei se ela vai forçar agora, até eles vão ter que trocar ideia sobre isso, porque eu acho que é aquilo lá, é quebrar a Liquid, se a Vitality não quebrar a Liquid vai ser muito difícil um time como a Liquid não fazer esses pontos de TR, então não sei, dá pra ouvir pelo som aí que pausou, provavelmente é a pausa da Vitality, é a hora dessa discussão, precisamos forçar, precisamos ganhar esse round, olha lá, tem que ganhar, tem que quebrar a Liquid, se deixar a Liquid fazer economia, você pode até fazer 3x4, mas os caras vão fazer 2x, vamos ganhar o jogo. Partida aí, pausada, um das últimas situações, o Sonic, ele tá chamando ali, porque ele sabe que se o pessoal não entrar nesse mapa aqui, acabou, velho. E o Teps, sempre ali, né, também. O gado tava esperando você falar. Ele tá ali também na dele, né, velho, daquele jeitão, pronto pra ser campeão, apocão, pronto pra ser campeão, velho. Dá uma telepatia Teps, mano. Cara, ele não para, né, a Peps já começa aí o round, trazendo uma vantagem, ele já vai avançando, legal aqui, velho, ó, o Spinks vai esperar o avanço, nossa, aí não pode morrer, velho. Nossa, Spinks, você tava esperando, né, Spinks, você tava ali esperando, a vantagem era dele, apocão, era a kill pra deixar no 5x3 e praticamente acabar já, né. Ali não tinha muito o que fazer, agora 4x4. Cara, eu tô olhando o boneco do Elige, velho, nem a mira ele tá mexendo, agora ele mexeu. Ele não é geração de Kiktok, se liga, ó, agora ele tá dando uns strepizinho, velho. Ô, juro, cara, ele tava uns 10 segundos parado, literalmente, sem se mexer, velho. É o boneco número 3 ali, galera. Ele fica, velho. O Eligeão, ele é um cara que ele deve controlar, tá ligado? Se ele usa essas redes sociais, ele é um cara que ele deve ter horário pra começar e parar. Tipo, eu vou usar 30 minutos de rede social por dia, o Liminha, assim. O Liminha, aparentemente, o Liminha já contou que o Liminha usa a rede social, eu acho que uma hora ou 30 minutos por dia no máximo, um pouco. Cara, isso é legal, velho, eu acho que eu vou começar, não sei se só 30 minutos, mas eu vou começar a fazer um período, velho. É? É legal, é uma boa ideia. Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu sou bom com metas, velho, tá ligado? Se eu colocar uma meta, tipo, ó, eu só posso mexer em rede social tanto tempo... Mas será que o Liminha mexe 30 minutos, velho? Cara... Não sei. Ele falou. Quando ele voltar aí, ele falou que tem a meta dele, velho. Quem sabe, sabe, né? Vicky. Vamos ver. 5x4, já se foi o Magisk, não tá conseguindo colaborar muito o time da Vitality na regra de demorar aí pelo menos uns segundos pra morrer, velho. É aquele negócio, né, também eco do time aí da Vitality. Aqui o negócio já desandou legal, velho. É, a Vitality tentou forçar, perdeu os dois primeiros armados. Teve um cara no chat que tinha escrito, pô, se a Vitality ganhar os dois primeiros armados, realmente, ela precisava quebrar a Liquid. Agora não quebrou, fica muito difícil. Ah, pô, cão, mas a Vitality virou 15x7 ontem. Pode ser. Isso aí não custou nada, mas... É, tá aí na mesma situação o número mágico, pô, cão. Chegou 15 Liquid, 7,5. Vamos ver se os caras são bons mesmo, pô, cão. Vamos ver se eles conseguem fazer de CT e de TR, né? Porque o que eles viraram foi de CT. Verdade. Vamos ver se os caras são bons mesmo. 15x7, ou se o pequeno ou se já leva o primeiro. E Equindar já leva o do Pri, parece um... Já leva aí mais um, sim, x2. O primeiro mapa, a pocão, você viu o passeio, né? Que isso, cara. Cara... Isso é bem ideente, velho. Mesmo sendo o pique da Liquid, cara. Cara... O passeio. O passeio, velho. Pra quem não viu aí o passeio... O passeio do time da Liquid, velho. Tá maluco, velho. 5x2. Eles estão gastando tempo ali, mas já sabe que... Que foi de Jake Endrosch, né? Esse primeiro mapa. Aera. Cai o Spinks e vai terminar, merece. Terminar num round perfeito aí. 5 jogadores vivos. A Liquid leva o primeiro mapinha. Eu vou pegar um pratinho pra comer também, apoco. Ah, vai lá, Gal. Também vou aproveitar pra deixar tudo certinho aqui, que foi correria aí no final da Fórmula 1, né? Então já voltamos. Já voltamos. Já voltamos. Tchau, tchau.